Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, companheiros, a paz do Senhor para todos. Como todos sabem, eu tive uma aneurisma, passei por uma cirurgia bastante delicada, que me durou cinco horas, mas agora estou bem, graças a Deus, estou me recuperando aqui em casa e logo, logo voltarei, se Deus quiser, às minhas atividades normais e logo estarei junto com vocês novamente. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que oraram por mim e também as mensagens que me enviaram. E desculpe não poder responder a todos, pois foram muitas, mas eu agradeço de todo o meu coração que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, a consideração e a amizade. Deus abençoe a todos.